Bem-vindos a mais um vídeo Hoje é sábado, hoje é Halloween, inclusive Olha o que eu tenho aqui Eu tenho um leão Eu tenho um leão Com a boca suja de Apple sauce Tenho um leãozinho Já são 5h26 E a gente estava aqui em casa Tem uns no meio dia Tentando resolver Se a gente ia fazer ou não a bendita da janela O vizinho veio aqui E disse que essa parede não é estruturada Então a gente pode sim fazer a janela E a gente decidiu fazer um pouco maior Do que O plano inicial Só que aqui em casa é assim Eu sou o tipo de pessoa que fala Vamos fazer, vamos fazer, então vamos Vamos começar Steve é o oposto, ele fala Não, mas peraí Se isso der errado e aquilo ali Não sei o que Então Resumindo Vamos sair de casa agora E você vai assim, né Melanie Você tá me sujando toda Você vai de leão Vai Mas que leão lindo Que leão lindo Vamos lá Vamos lá Bom dia Margarida Bom dia Toda babada Toda babada Ela tava andando na abelhinha Tava dando voltas Você quer subir na abelhinha de novo? Quer que eu te ajude? Quer? Isso Isso, muito bem Agora passa a perninha Deixa eu segurar pra você Passa a perninha Vem mais pra frente Isso, muito bem Melanie Vai Vai Vai, 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 vai Muito bem Amor Muito bem Bateu Vira Ela desce Ai, coisa fofa Ela tava tomando um solzinho E brincando com Com os brinquedinhos dela E esse aqui, ó Você quer brincar? Cadê o negocinho de bater? Aqui E fofa Vem Toma Toma Segura esse Muito bem Muito bem, amor Enquanto isso Estamos aqui na cozinha Ontem a gente comprou as coisas lá no Lons A gente vai ter que tirar esse armário E aquele Estava lavando a louça Pra liberar espaço aqui pra gente Olha quem chegou aqui Aí a gente comprou o cano A gente não tem certeza se o cano é do tamanho certo Parece maior o que a gente comprou E aí é isso A gente tem que tirar esses dois Pra começar a mexer na parede A ideia inicial é ficar sem um armário Então a gente vai ficar sem dois armários Mas eu tenho armários aqui que eu não uso Tipo esse aqui Tá vazio Esse aqui eu posso reorganizar Pra colocar as coisas que estão aqui Que são vasilhas Assim, ó Posso conseguir colocar em outro lugar E esse armário aqui Essa porta aqui Tem só ferramenta Então não é coisa de cozinha Então não é coisa de cozinha A ideia é tirar essas ferramentas daqui Colocar em algum outro lugar da casa Naquele armário ali, por exemplo A gente pode organizar ele Colocar as ferramentas lá dentro de uma caixa E usar Esse armário aqui Pra colocar, por exemplo, as vasilhas Que estão naquele lá Esse aqui eu já esvaziei, né Então não tem mais nada E tinha colocado tudo pro lado de cá Então a gente colocou Tudo aqui em cima da mesa Que são os pratos Copos e tal Tá tudo aqui Porque aí a gente vai ter que Reorganizar O que tá Nesse armário Pra poder colocar as coisas Aí eu vou trocar Eu vou colocar O que tá nesse armário Eu vou colocar aqui Aqui são as Tigelas E coisas Da Melanie E vou passar tudo pra cá O que tá aqui Eu vou passar pra cá Ou pra lá Não sei E os pratos e copos Vem pra cá Yeeey Tiramos o armário Eles estavam presos aqui E a gente achou que não tava preso Um armário no outro Então Depois que a gente descobriu Ficou mais fácil E ele Aquele parafuso A gente não conseguiu tirar Porque ele tava Totalmente Espanado Acho que chama, né Tá vendo, ó Aí a gente teve que arrancar Tipo, puxar mesmo O armário Tá aqui o armário Olha o tanto de poeira Que tá aqui em cima Então essa parte aqui Tá vendo Quebrou Porque a gente teve que puxar Mas por dentro Ele tá perfeito Tipo Não estragou por dentro Do armário Aqui, entendeu Tipo Tá bonitinho Agora a gente precisa tirar O próximo Ai Eu tô animada pra cortar Essa parede Segundo armário Retirado com sucesso Com um pouco mais de dificuldade Mas Saiu A gente vai ter que pintar Essa parte do armário De branco Que não é difícil Ainda tem a tinta Ah E a gente tava escutando Um barulho vindo daqui De água Aí a gente vai ter que descobrir Se a tubulação de cima Vem pra cá Eu espero que não Mas se vier A gente vai ter que fazer Um pouquinho Sei lá Até não pegar Na tubulação, né Tipo Vai ser o nosso limite A gente fez o desenho Aqui de onde vai ser A janela E aí a gente tá deixando Esse espaço aqui Pra colocar a moldura Então a moldura Ela vai encostar aqui Nesse armário Aí a gente tem que deixar Espaço A moldura na verdade É um pouquinho menor Mas eu vou deixar Uma margem Sabe Que aí depois se precisar A gente corta um pouquinho mais Melhor do que ficar Pequeno Aí aqui embaixo Essa vai ser a altura Aqui tá o cano Que desce Então a gente Vai fazer pra lá Isso aqui é De telefone Que ninguém usa Então a gente não precisa O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que foi? A parede de drywall É muito fácil de cortar Aí eu tô usando Essa faquinha aqui Ó Que veio nessa ferramenta Que a gente comprou Porque ela consegue ser Mais exata Sabe É muito mole Gente Isso aqui é papel E gesso dentro E papelão Do outro lado Só isso Tá cortando a parede É isso que você tá vendo? Pronto Tá tudo cortado Tudo, tudo, tudo Tá solto Agora a gente vai Tirar Isso Não, tem Não, não Dinho Tchau Vem Não, não Tchau E aí E aí E aí Temos metade de uma janela Ah, agora se a gente corta do outro lado Fica uma janela com uns negocinhos no meio Engraçado, que não é a mesma distância, tá vendo? Eu posso ver a luz! Eu posso ver o hammer! Vai olhar o quanto perto eu estou com a janela Começar do lado de cá É muito difícil É muito difícil Você não vai puxar o todo. Você está sentindo o todo ao Meloni. Agora vamos só rir. Não estamos comendo isso. Olha, onde são os fãs? Tá vendo? Parece que ele tá mais preso! Não, você vai machucar sua mão! Não! Ai! Olha a zona que ficou o chão! O Steve tá levando o drywall lá pra fora! Mas olha aqui! Olha isso! Eu tive que deixar a Melanie ali, né, assistir a Mickey porque não tem como a gente ficar com ela e fazer isso ao mesmo tempo! Mas a gente vai cortar as madeiras amanhã, acredito eu. A gente precisa pegar um negócio pra cortar. E eu já tô... Eu cortei aqui um pedaço do... Backsplash! Que vai ficar aqui, essa parte aqui. Só pra ver como que ia ficar. Tá? Aí uma peça dessa aqui vai dar, tipo, três pedaços daquele. Aí eu medi, na verdade, a janela de acordo com o pedaço da peça aqui do Backsplash. E agora eu tô arrumando a bagunça que ficou aqui. Olha o estado da minha roupa. Olha o meu estado também, né? Ai, dei uma ajeitada aqui, limpei tudo, limpei o chão, coloquei as coisas mais ou menos no lugar. Isso não vai ficar tudo aqui em cima, mas só até a gente terminar aqui. Eu não guardei ainda as coisas que vão ficar no armário, porque eu estou exausta. Então agora eu vou tomar meu banho. São oito e meia, hoje mudou o horário. Então era pra ser nove e meia. A gente começou agora o horário de inverno. Então fica uma hora mais cedo. E... Steve tá com a Melanie lá no quartinho dela. Olha o que eu comprei pra ela, que coisa mais fofa. Eu comprei no Walmart. Ai, como é bom sentar, né? Comprei este suéter. Olha que fofo. Achei muito lindo. Quanto é? 11... 11,46. É de 16 meses. Gente, muito fofo, né? E finalmente achei um casaco de neve pra ela. Do tamanho dela. Que eu não tava achando. Esse aqui é de 18 meses. Comprei preto. Olha que pitico. Esse aqui foi menos de 10 dólares. 9,96. 10 dólares. Achei muito fofinho. Ele é bem quentinho e ele corta o vento. Então acho que vai esquentar. O suficiente, né? Porque tem dia que faz muito frio. E ela não tinha nenhum casaquinho assim. Então eu vou guardar lá. E é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar a obra essa semana. Agora a gente precisa cortar as madeiras ali. A gente vai fazer três prateleiras pra colocar nessa coluna que ficou aqui, né? Vai fazer a bancadinha. Acho que vai ficar bem legal. E a gente precisa da máquina pra poder cortar esse negócio. A gente precisa colocar os canos no lugar. E depois a gente precisa colocar os backsplash. E é isso. Enfim. Finalmente. Aí a gente vai colocar duas... Dois banquinhos aqui também. Agora eu vou tomar meu banho. Lavar meu cabelo que tá precisando. Colocar a Melanie pra dormir. E eu também vou dormir. Porque eu estou... Morta com farofa. Então é isso aí, gente. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.